Ai, que é ele? Como é que está me cobrado com o pequenito? Na noite do passado sábado e com bastante sorte meteorológica, saiu para a estrada a primeira corrida do Calaias. Uma prova noturna com cerca de 5 km de extensão, que incluiu também uma caminhada e que privilegiou o centro da Vila de Ancião. Esta iniciativa inédita foi organizada pelos ANSI Bikers, pelos bombeiros voluntários de Ancião e pelo município e teve um objetivo solidário, pois o custo das inscrições dos cerca de 350 participantes reverteu para a Associação Humanitária dos Bombeiros Locais. Os precalços também fizeram parte desta prova de obstáculos, mas em caso de queda o que importa é conseguir levantar e ainda assim cortar a meta. Apesar da luminosidade ser escassa, quis-nos parecer que o sorriso foi a nota dominante no rosto dos que correram e dos que caminharam. Em termos de classificação final, os primeiros do setor masculino foram João Gonçalves, Bruno Silva e Ricardo Lopes, e nas senhoras Cláudia Sousa, Liliana Neves e Célia Nunes. Na página oficial desta prova e no Facebook do evento, é possível consultar com mais detalhe os tempos registados por todos os atletas nesta prova que promete voltar no próximo ano. Música 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 Música